Tcharam! Adiverem-se, ok? Sejam bem-vindos aqui... Bruno M. Corundu! É mentira! Olá João Anjo! O olho do olho das minhas mambas e meus mambos. Não, nem te admito. Sejam todos bem-vindos de novo no nosso canal. Aquele aqui é um canal de 5 estrelas. 10 estrelas. 20 estrelas. 30 estrelas. É o melhor canal do mundo. É o melhor canal do mundo. Vamos concluir. Não, não deixe uma volta pelo mundo. Então vá, vai dar uma volta. Nós já demos. E esse é o melhor canal do mundo. Num mambos 2. Num mambos 2. Não, mas é sério. Eu quando penso num mambos. Mas nem aquele mambos estão a pensar. Lógico. Claro que não. Não, não. Estamos a falar de uma gíria nossa que usamos muito, não é? Vão como mambos. Vou organizar o mambos. Então vou organizar uma conversa convosco aqui no Mambos do Esmo. É mentira! Na segunda estrelas nós temos todas as reais. E para nós enriquecer, transmitir o nosso conhecimento para gerações vindórias. Hoje o tema lá está. Ou melhor. Hoje o tema será imperdível. Porque vamos falar de uma figura emblemática que é em Angola. Todo mundo conhece. Não tem como. Um bebê nasceu já grita. Pelo menos a papa das crianças deixem. Estamos a falar de vossa excelência. Aquele que é um dos maiores nomes quando se trata do nosso país em Angola. Uma referência sensacional. Falo dele. Dele. Ohhhh. Muito sinceramente. E as palavras são muito poucas para poder agradecer. É mentira! José Eduardo Duchar. Ou melhor. Para nós. Aqui da Desconfiança é o nosso Brada. O nosso Zé Du. Bora para a vinheta do nosso canal. Gira aí no Mambos do Esmo. Tchau! Sua excelência José Eduardo dos Santos. Nasceu no município de São Mizarra. Quem não é São Mizarra? Acho que conhece o negra. O negra! O negra velha! Quem sabe que nunca foi meu amigo. Certo? Só que o seu local de nascimento é controverso. Algumas fontes dizem que nasceu em Almirim. Na ilha de Santo Meio Príncipe. É filho de Avelino Eduardo dos Santos. Que é pedreira de profissão. E de sua mulher, Jacinta José Paulino. Ambos falecidos. Seus pais eram imigrantes de Santo Meio e Príncipe. Frequentou a escola primária de Luanda. Onde também fez o ensino secundário do Oriciel Salvador Correia. Que hoje se chama a famosa escola Monoturiaco Vela. Canceleira Militar. Em 1961, José Eduardo Santos foi um dos fundadores da JMPLA. Ou seja, Juventude do Movimento Popular para a Libertação de Angola. Em 1962, partiu para a República Democrática do Congo. Fazendo parte da EPLAN. Que naquela altura era o braço armado do MPLA. Em 1963, José Eduardo Santos torna-se o representante do MPLA. Em Brazzaville, capital do Congo Democrático. Em novembro do mesmo ano. Com uma bolsa de estudos do Instituto de Petróleo de Gás de Bacu. Na antiga União Soviética. Se licenciou em Engenharia de Petróleo em 1969. Em 1970, Angola ainda era um território português. Conhecido como província culturaliana de Angola. E desempenhou um papel significativo na luta pela independência de Angola. Percurso Militar. Com a proclamação da independência em 1905 a 11 de novembro. O nosso ZEDU. O ZEDU! O famoso. Foi nomeado como Ministro das Relações. Não existe. Só o meu ministro. Relações quem? O Barry. Foi nomeado Ministro das Relações Exteriores. Desempenhando um papel fundamental na obtenção de reconhecimento diplomático para o MPLA. Em 1976, Angola enfrentava uma guerra civil entre os poderes políticos. MPLA, UNITA, União Nacional para a Independência de Angola e a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Com a morte de António Agostinho Neto a 10 de setembro de 1976, José Eduardo Santos foi eleito presidente do MPLA a 20 de setembro de 1979. investido no dia seguinte nos cargos de presidente da República Popular de Angola e comandante-chefe das FAPRA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. E também eleito presidente da Assembleia do Povo a 9 de novembro de 1980. Não é uma substituição fácil. Nem tampouco me parece uma substituição possível. A 24 de outubro de 2010, José Eduardo Santos escapou a uma tentativa de assassinato. Vocês sabiam disso? Claro que não. Só que no nosso canal, sim, meus caros, sim, 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 sim. O nosso Zedo também já foi vítima do saia da sua casa de praia com a sua família. Sua escolta abriu fogo matando duas pessoas que iam num veículo e encontraram armamento pesado. Lembrando que esse incidente não foi confirmado numa outra fonte. CONTROVERSIA José Eduardo Santos tem sido frequentemente associado à grande corrupção e a desvio de recursos de petróleo, em grande parte proveniente do enclave de cabina. Sua família é detentora de imenso património, participações em grandes empresas, holdings em paraísos fiscais e contas bancárias na Suíça. Um património que dizem que foi acumulado em décadas de exercício do poder, concentrando assim os seus esforços para acumular riquezas para a família, ao mesmo tempo que silencia a oposição ao seu governo. Desde fevereiro a setembro de 2011, José Eduardo Santos e o seu regime tornaram-se alvos de protestos políticos por parte dos jovens em uma grande manifestação pública, com dezenas de pessoas detidas e vários manifestantes feridos. Angola é governada com mão de ferro em Luanda, não há abertura para manifestações, oposições ou qualquer tipo de reuniões que ponham em causa a liderança. Reconhecimento Em 2014, José Eduardo Santos foi eleito o homem do ar pela revista Africa Award. A 8 de maio de 2015, foi galardoado com o prêmio de boa governação pela Miáfrica Award no Dubai dos Emirados Árabes Unidos. Em 25 de janeiro de 1988, recebeu o grande colar da ordem do infante Dom Henrique. Em 16 de janeiro de 1996, recebeu o grande colar da ordem militar de San Delago da España. E é isso, minhas mamas e meus mambos, espero que vocês tenham gostado por saberem mais sobre o nosso ex-presidente José Eduardo dos Santos. Gostamo? Não é gostamo mesmo assim? Fica ligado, não esquece de dar ai o toque no gostinho, ativar o sininho, subscrever no canal. Já sabem que o próximo vídeo é Conhecimento é Poder e terão um convidado muito, muito, muito especial que é o meu filho. Claro! Já posso morrer, só que não. Vou ter como convidado o Aníbal Araújo, que quando não estiver presente, ele vai dirigir esse canal. Quem é eu? Quem é vosso? Quem é nosso? Os Mambo... O mambo do Edwin. Fiquem bem, minhas mamas e meus mambos. É nóis, Edwin Lange no Builder. Fuuu! 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 Fuuu!